e aí meus amores hoje eu tô com essa é uma yamaha faze que eu tô aqui é formando nem e aí eu tô querendo e aí eu resolvi tirar o tanque nem se inscreve no canal vai para tirar o tanque a gente vai mostrar como tirar o tanque da moto né aqui é uma fez e mais pode ser qualquer moto pelo menos qualquer moto popular né 150 150 primeira coisa a gente vai tirar o banco né tira o banco da moto e aí segunda coisa a gente vai tirar esse parafuso zinho aqui é uma chavezinha de boca 10 né tira aqui é isso muito bem chavezinha de boca 10 e vamos lá que mais que a gente faz agora a gente vai cadê 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 bom então vamos lá né tira o parafuso e agora o que que a gente vai fazer gente olha aqui depois que o parafuso ele fica solto ó o guarda aqui para não perder o parafuso guarda aqui para não perder para fazer você coloca tudo um cantinho de fácil para não perder né e já dizem cá vocês vão desencaixar aqui tão pequeno senhor só correr o canto para trás ó a gente também só querer quando a gente A gente vai ter que tirar aqui do tanque o pino, a gente vai ter que tirar do tanque aqui embaixo o pluguezinho da boia, né, a eletrônica, o sensor e a mangueira. Para isso, eu esqueci de fazer, mas vamos fazer agora, né, a gente tem que esvaziar o tanque, vamos esvaziar aqui com um torçalzinho, né. Então a gente vai fazer um torçal agora para retirar o combustível, né, para retirar a mangueira, né, o torçal basta em uma mangueirazinha. E aí 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 Aqui ó E aí E aí oi e aí o e aí e aí você fica controlando aqui é muita gasolina né A gente vai só puxar aqui, prepara isso, cara. Parece que já saiu com a máscara. Tá de trabalho. Vamos dar uma configuração para dar uma conversão, tá? Resultador. Feliz. Olha aí, já vai lá. Quarto. Quarto. E agora, vamos tirar o tanto de verdade. É isso? Bom, agora a gente vai tirar os conectores, né? Vamos lá. Tirar os abençoados dos conectores. Aqui a gente tem muito cuidado, né? Tem muito cuidado. A gente puxa um pouco o tanque, ó. Já tiramos o combustível. E aqui estão os conectores, ó. Ok? Aqui o conector sensor da boia. Aperta aqui. Aperta aqui. E aqui atrás também tem. Isso aqui é o combustível, tá? Trava. Aperta. Aperta. Então, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Um botãozinho aqui, ó. Ele funciona dos dois lados, tá? Ele funciona só com pressão. Aperta bem firme. E puxa. Olha aqui. Saiu. Olha aqui, ó. E aqui também. Ó. Aqui é o sensorzinho da boia, né? Ele é só puxar. Ó. Só um cliquezinho. Só puxar. Vamos guardar aqui. Então, só pra reforçar esse aqui, gente, é... A mangueira do combustível, né? Eu não sei se tá fazendo pra ver de perto. A gente aperta aqui, ó. De um lado hidroto. Aperta forte. É uma travinha. Isso aqui fica assim, ó. Você abaixa. Aperta forte. Puxa com força. Tem uma certa pressão. E aqui é o sensor da boia, né? Etc. Além da bomba também, né? Tem o sensor da boia e controla a bomba. Então é só puxar. É só um pluguezinho. E aí a moto vai ficar assim. Com isso, eu vou... Tanto a questão da pintura do tanque, facilita. Uma questão da pintura do motor, né? Pra ter mais acesso. E vamos lá. Inclusive também... A questão daqui pra pintar o quadro também, né? Vamos lá. Tchau, tchau.